Olá Libra, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para o signo de Libra e é para o mês de fevereiro. E caso essa mensagem não ressoe para você, tudo bem? Eu sempre falo para você utilizar a sua intuição durante a leitura, certo? Porque o tarot é apenas uma ferramenta de autoconhecimento e ela vai poder realmente te guiar ou te dar uma luz para alguma situação que você está angustiado ou angustiada aí no teu coração, ok? E caso você não saiba quais são os seus signos complementares do teu mapa, aqui embaixo na descrição tem um e-mail e um WhatsApp de uma pessoa que faz mapa astral, né? Gente, mas não é gratuito, gosto sempre de falar isso, não é gratuito, a pessoa vai te passar um valor de acordo com o que você oferecer e fornecer as informações para ele, certo? Então aqui embaixo tem na descrição todos os detalhes, tanto do meu WhatsApp quanto do Instagram e também os dias referentes às postagens de cada signo, ok? Bom, vamos lá? Energia geral para o mês de fevereiro, vamos ver o que vai prevalecer mais aí no teu mês de fevereiro. Vou utilizar esse tarot novo, esse deck novo aqui que é o Deutoro, lindo. Estou utilizando agora só para essas leituras mensais, tá? Que eu faço as semanais e temos as mensais, né? Vamos lá? Para Libra, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Libra. Quero mandar um beijo para todo mundo que sempre compartilha, que interage, que manda mensagem para mim no WhatsApp, coisa boa. Sempre tento responder a todo mundo, mas é bem complexo. Ó, acabei de receber aqui dez mensagens. Vamos lá. Para Libra, energia para Libra, vamos ver. Nós temos o Seis de Espadas. Preocupações, Medos, a Rainha de Paus, Valete de Paus. No fundo do deck, nós temos o Quatro de Espadas. Não, Quatro não. Cinco de Espadas. Olha só, aqui pede muita atenção para os Librianos no mês de Fevereiro, Com relação a algumas atitudes, algumas atitudes que podem ser tomadas, né? Algumas coisas que vocês podem fazer mediante ao medo de vocês, né? Então, assim, é como se fosse a Carta do Louco, o Arcano do Louco. Eu vou agir dessa forma, porque eu estou com medo e vou agir dessa forma aqui. Mas aqui está falando para você fazer exatamente o contrário. Porque a gente tem aqui a Rainha de Paus. A Rainha de Paus é uma energia que fala de intuição, que fala de confiança, autoconfiança. Então, aqui fala o seguinte, olha. Ouça a tua intuição, não ouça o mental aqui. Não ouça o teu medo. Não ouça o que as outras pessoas estão dizendo. Informações que chegam. Eu vejo aqui informações chegando para vocês e vocês querendo agir rápido. Não é isso? Então, vamos embora. Calma, que está pedindo para vocês ponderarem. Analisarem cada situação que chega até vocês. Cada informação que chega até vocês. Principalmente informações que, no caso dessas espadas aqui, né? Que são facas, mas representam espadas. Que fala também dessa coisa de você cortar situações. Fala muito para você não agir na impulsividade e no medo. Ah, eu quero sair da minha casa, porque eu já não aguento mais. Então, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer. Não. Aqui está falando o seguinte, olha. Tem a tendência aqui de você conseguir sim tudo o que você quer. Só que se você ficar agindo sempre no medo, vai demorar para as coisas acontecerem para você. Então, não tome nenhuma decisão baseada no medo. Tome decisões que te tragam um retorno positivo emocional e mental. E espiritual, principalmente. Ouvindo a tua intuição. Gente, o que é intuição? Intuição é aquilo que faz a gente se sentir bem, né? Você está lá... Ai, não sei. Eu vou fazer uma viagem. Mas você não programa a tua viagem na angústia. Você programa a tua viagem com um coração leve. Com a energia leve. Seguro de si. A intuição, ela faz isso com a gente, né? Ela passa pela nossa energia, pela nossa cabeça, mas de uma forma muito leve. Quando você está numa situação que te gera muita angústia, muito problema, muita indecisão, repensa. Porque, às vezes, pode ser da tua cabeça, mesmo, a paranoia versus intuição. Ou pode ser que você esteja lidando com pessoas ou situações aqui. A gente tem um rei de paus, né? Então, a gente... Um rei de paus. Então, o elemento fogo, ares, leão, sagitário. Que faça com que você aja de uma forma muito impulsiva, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui também. Eu sinto que pode ser que tenha a ver com relacionamento. Vai que alguém chega na vida de vocês novamente. Ou surge uma pessoa legal. E você... Ai, meu Deus, eu quero ser feliz. Não sei o quê. Vai que a gente tem a carta do julgamento também. Então, pode ser que seja alguém retornando para a vida de vocês. É. Então, vocês acham que é o momento agora de materializar? É o momento de fazer acontecer. Então, o que está falando? Cara, calma. Para e pensa. Não pega e faz, não. Só porque a pessoa chegou. Só porque a situação boa chegou. Uma informação chegou. Que vocês têm que agir igual uns dois. Não. É o que está falando para parar e para pensar. Para fazer certo. Tá? Para fazer certo. O Seja Espadas fala muito de vocês tendo que enfrentar essa coisa que tem dentro de vocês aí. Esse medo. Essa impulsividade. De estar cego na situação e querer fazer tudo de qualquer maneira. Que essa carta também fala disso. Tá? Então, toma cuidado. Vocês vieram de um processo de luta, de libertação de um monte de situações. E para vocês não repetirem nenhum ciclo de novo. Nenhuma informação novamente. Por favor. Repensem sobre o que vocês vão receber no mês de fevereiro. Que é super importante. Tá? Vamos clarificar com o mitológico para Libra. Só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter para Libra. Vamos clarificar para Libra. Vamos ver. Vamos lá. E, gente, aqui embaixo tem um link também para agendamento de consultas, tá? As consultas são agendadas mensalmente. Ou seja, eu não agendo para o mesmo dia. Eu agendo ou para a próxima semana. Ou para se tiver vaga na mesma semana. Tá? Então, por favor, tenham paciência também com relação a isso. Vamos lá. Para Libra. Vamos lá. Uma mensagem, por favor, para Libra. Só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Aí. Essa carta... Graçada. Essa carta aqui, ó. Nove de ouros. Nove de ouros fala de vocês materializando coisas. Por isso que eu acho que vocês estão querendo apressar muito alguma coisa. Vamos entender o que que é. E olha só. Nove de ouros. Aqui também saiu nove de ouros. Vou mostrar para vocês aqui. Logo abaixo do julgamento. Aqui, ó. Nove de ouros aqui. E o nove de ouros aqui. Então, eu vejo que vocês estão em um caminho de ressurgimento. De limpeza de carmas. De cura. De libertação. De um monte de situação. E vocês estão começando a materializar. Mas não é por isso que vocês têm que sair igual um doido. Querendo fazer tudo de qualquer maneira. Estou pedindo realmente para vocês pensarem o que vocês estão fazendo. E principalmente, um pouco mais de equilíbrio em finanças. Nas finanças, tá? Com o que vocês estão gastando? Mais uma, por favor, para Libra. Só a lua venda da semente de Júpiter. Obrigada. Uau! O Ange Copas. O Ange Copas fala assim. Agora eu estou conseguindo realizar todos os meus sonhos. Ou eu vou começar a realizar todos os meus sonhos. Estudo aquilo que está viável para mim. Que o universo pode me enviar até o momento. Se é um carro. É uma casa. É um projeto. É tirar uma carteira de motorista. Não sei. Tá? Um relacionamento novo também pode se materializar aqui. Né? Uma casa. Mas eu vejo que é algo que vai fazer com que o coração de vocês... Seja... Seja... Se recupere. Tá? Aqui fala muito disso. De uma recuperação. De uma situação até um pouquinho complicada que vocês tinham vivido no passado. Pode ser dificuldades financeiras. Ou um relacionamento que não estava dando certo. Aqui, ó. E no fundo do leque a gente tem o três de espadas. Então pode ser também referente a algum tipo de situação voltada para a parte afetiva ou de trabalho. Traição. Alguma coisa que não está legal aqui. Ó. E nós temos o mago. Ah, entendi. Tá. Eu estou sentindo que para muitos aqui a gente tem um relacionamento passado. Ou se vocês estiverem ainda neste relacionamento em que há muita manipulação emocional aqui, tá? A gente tem energia de água, câncer, peixes ou escorpião, tá? Uma pessoa que traiu, uma pessoa que traicionou, uma pessoa que tirou vantagem, mesmo. E vocês depositaram esperança nessa pessoa aqui. Então agora é como se vocês estivessem se reerguendo. E é por isso que eu estou falando. É por isso que eu estou falando. Para alguns, tá gente? Vocês podem inverter os papéis. Mas é por isso que eu estou falando. O que está acontecendo aqui é o momento de vocês novamente... É... De vocês voltarem... De vocês voltarem a materializar o sonho de vocês. Uma nova chance aqui, ó. Uma nova... Novamente, ó. Ressurgimento. Vocês ressurgindo, tá? Temos um ressurgimento aqui. Então, por favor, não cometam erros aqui, tá? Ou pelo menos repensem. Erro... Errar, todo mundo erra, gente. Mas, por favor, repensem, tá? Mais uma, por favor, para Libra. Só o Lua Vênus Ascendente de Última para Libra. Eita, nós. Peraí. Mais uma, por favor, para Libra. Só o Lua Vênus Ascendente de Última. Ui! Boa. O Louco. O Louco fala de vocês se arriscando. Mas aqui, novamente, me reforço uma ideia de que tem muitas pessoas que vão se arriscar na impulsividade. Ai, conheci alguém. Vou me jogar. Ai, eu entrei num trabalho, assim, já vou lá logo da ideia. Vou me jogar. Gente, aqui tá falando. Calma. Calma. Energia de touro muito forte aqui. Tá pedindo cautela. Muita cautela, tá? No fundo do deck, a gente tem oito de espadas. Oito de espadas fala de uma preocupação, de ansiedade, de angústia. Eu tô sentindo... Sabe o que eu tô sentindo aqui? Uma energia de muita ansiedade aqui. Eu fico... Eu... Eu... Eu fecho os olhos. Eu vejo alguém, assim... É... Muito apressado. Muito afobado. Tá? Então, o que tá pedindo isso? Pra vocês não ficarem numa situação de afobação aqui. Porque tá tudo caminhando, tá? Tudo, tudo, tudo caminhando. Eu vou tirar com o... Hoje eu vou tirar com o Guilda de Royale. Vamos lá. Para... Libra. Vamos clarificar essas cartas. Para Libra. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter para o segundo de Libra. Vamos lá. Tô embaralhando bem essas cartas. Vamos lá. Vamos lá. Ó. No fundo do leque a gente tem o 5 de pau. 5 de pau é uma carta que fala de conflitos, de batalhas. Né? Pode ser que vocês estejam entrando em conflito com outras pessoas. Eu consigo também. Com vocês mesmos. Ok? O que que esse 9 de ouro está aqui? Para Libra. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Obrigada. Ah, gente. Vocês estão conseguindo, de fato, tudo o que vocês querem na vida de vocês, aos poucos. Aqui fala de uma vitória, mas uma vitória, assim... Devagar. Um passo de cada vez. Não é uma vitória que vem, assim... Pá! De cara. Não. Pode ser que muitos tenham transformado a própria vida ao longo do tempo, tá? Pelo menos nos últimos 5, 6 anos. É o que eles estão falando aqui. Ou também no... Aqui tem muito forte o número 9. Então, pode ser no dia 9. Ou a 9 anos. Ou a 6 anos. Mas eu vejo vocês recuperando bens materiais ao longo do tempo. Vejo vocês também buscando trabalhos. Vejo vocês também buscando trabalhos e até mesmo se identificando com trabalhos que tragam uma satisfação emocional a vocês. Pode ser um empreendimento, mas pode ser um empreendimento, mas pode ser também um trabalho legal, ok? Uh! Dois de copas. Então, aqui eu vejo que tem a ver também com relacionamento, mas uma nova pessoa entrando na vida de vocês. E eu vejo também uma conexão com vocês, uma redescoberta da própria essência do teu eu, né? Do teu eu, nessa nova jornada. Então, fevereiro é um mês que promete para os Librianos, hein? Opa, calma. Eu não falei. Por que esse ar de copas está aqui para Libra? Só o Lua, Vênus. Uh! Gente! Ar de copas com 10 pentáculos. Gente, eu não tenho o que dizer. Abundância. Absurdo aqui pra vocês. As últimas tiragens de Libra são sempre muito boas, tá? Estão sendo sempre muito positivas. Eu vejo que muitos Librianos estão conseguindo atingir um patamar emocional e material bom, bom, né? E pra quem não está conseguindo isso, não perca a esperança. Porque essa tiragem aqui é pra quem está numa vibração de sempre de positividade, tá? Não é de sempre positividade, mas é assim. Porque às vezes a pessoa está positiva também e não consegue atingir esse grau. Mas aqui fala pra vocês não perderem a esperança. Porque eu vejo a vida fazendo isso aqui com vocês, ó. Dando uma reviravolta e as coisas começando a acontecer. Só que é aquilo. Precisam se movimentar. Ó, no fundo do deck a gente tem a carta da morte. Que já tinha pulado antes, mas eu voltei aqui. Tá? Que é a energia de escorpião. Que é a energia de encerramento de ciclo. Ou algo que vocês encerraram recentemente. Pode ter sido esse relacionamento que eu falei. Ok? No outro deck. E as coisas começam a funcionar. O que que esse louco está aqui para a Libra? Pagem de paus. Esse página de paus é o mesmo que esse aqui, ó. Este. São as mesmas cartas. Os mesmos significados. Então, é assim. Eu vou arriscar em algo novo. Eu vou começar uma nova ideia. Um novo trabalho. Um novo relacionamento. Eu vou me arriscar a ser feliz. Mas, novamente. Como nós temos duas cartas que falam... Você vê que esse aqui é jovial. E esse aqui também. Então, aqui pede assim. Pedindo para vocês recomeçarem. Mas, recomeçarem com muito pé no chão. Para vocês não tomarem nenhuma atitude errada. Impulsiva. No fundo do deck, a gente tem um ar de paus. Que fala de recomeço. Vejo muitas pessoas trabalhando com as mãos aqui. Não sei se eu falei isso para a Libra no outro vídeo. Mas, quem trabalha com as mãos. Está muito favorável. Para firmar o trabalho. A parte financeira. Então, é como se... Eu estou sentindo aqui que em fevereiro. Algum dinheiro pode chegar até vocês. Um dinheiro extra. Tá? Muitas coisas vão acontecer em fevereiro. Para os... Os... É... Librianos. Deixa eu clarificar esse oito de espadas aqui. O que é que esse oito de espadas está aqui para a Libra? Obrigada. Oito de espadas com oito... O que? Gente, agora que eu percebi. Gente, eu já dava aquelas seis de espadas que caiu aqui. Oito de espadas com oito de espadas. Então... Não aguento a minha cara. Gente, aqui está falando assim. Cara, vocês estão perdendo o sono. Vocês estão ansiosos. Preocupados. Se sentindo presos a uma situação. Noites de insônia. Tendo crise de ansiedade. Um monte de coisa. Por algo que já está escrito. Questões materiais e de relacionamento. Já está praticamente resolvido na vida de vocês. Não tem por que vocês ficarem nessa sintonia aqui, não. Aqui. Eu estou falando. Aqui. A gente tem muita energia de alguém de terra. Rei de pentáculos aqui. Pode ser alguém que esteja ofertando algo a vocês. Ou pode ser a energia de vocês também. De materialização. Se vocês tiverem também terra no mapa. Mas independente aqui. São energias. Então, eu sinto que vocês estão com esse poder de magnetismo. Tudo que eu faço. Que eu crio. Que eu desenvolvo. Que eu falo. Com quem eu falo. As coisas começam a fluir. Ok? Aqui. O enforcado invertido. O enforcado invertido. É vocês tendo clareza. Do por que vocês estavam presos a uma situação. Certo? Vamos ver com o Tarot dos Anjos? Agora. Tarot dos Anjos. Para. Libra. Sol, Lua, Vênus, Excelente e Júpiter. Para Libra. Sol, Lua, Vênus, Excelente e Júpiter. Para Libra. Vamos lá. Uma carta, por favor, para Libra. Sol, Lua, Vênus, Excelente e Júpiter. A Imperatriz. Abundância infinita. Dê a luz aos seus sonhos. Cuide de si e cuide dos outros. Eu sinto bem a energia de fertilidade aqui, tá? Número 3. Mais uma, por favor. Sol, Lua, Vênus, Excelente e Júpiter. Mas eu acho que também tem a ver com projetos aqui. Fertilidade, mas um projeto, uma ideia. Se desenvolver. Não é só filho, gerando filho não, tá, gente? Sempre pensem nisso. Por favor. Nove de Água. Seu desejo torna-se realidade. As preocupações desaparecem. Amor pela vida. Então, se tem alguém aqui buscando independência, buscando materialização, solidez, relacionamento bom, pá, aquela coisa toda. E principalmente estabilidade financeira. Seus desejos se tornam realidade. Então, em fevereiro, tem muita coisa boa para acontecer. Mais uma, por favor, para a Libra. Sol, Lua, Vênus, Excelente e Júpiter. Obrigada. Valete de Água. Uma nova pessoa entra na sua vida. Um relacionamento inicia uma nova fase. Capacidades psíquicas aumentadas. Por isso que eu falo que esse... Esse ai de Águas aqui é um recomeço também a nível afetivo. Saíram mais duas cartas aqui. Gente, impossível. Melhor tiragem que eu já vi em toda a minha vida. Dez de Água. Uma vida familiar contente e gratificante. Suas necessidades emocionais e materiais estão sendo supridas. Relacionamentos confiáveis. Gente, estou impressionada com essa tiragem. E a Justiça. Saiu outra aqui. Decisões justas e imparciais. Faça o que você sabe que está certo. Defenda as suas convicções. Se estiver algo voltado para a parte da Justiça, também aqui eu vejo uma situação bem favorável. O universo retribuindo a vocês o que é de vocês. No fundo do deck... Gente, eu estou vendo só casamento aqui. Eu estou vendo família. E eu estou vendo muito assim... Família, estabilidade. Família, casamento. Família, família. Só isso que eu estou vendo. Então, assim, gente. Quem estiver grávida, não é um problema. Nunca vai ser um problema a gravidez para ninguém. Mas é que está falando o seguinte. Vejo gravidez para muitos de vocês. Eu acredito que... Então... Eu estou vendo aqui só... Eu só estou vendo um casamento aqui. E olha o que saiu no fundo do deck. Quatro de paus. Satisfação, paz e abundância. Vida familiar, feliz. Conclusão bem sucedida de um projeto. Gente, vocês estão só realmente recebendo muitas bênçãos do universo aqui. Eu não tenho mais o que falar. Parabéns para os libriandos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei essa tiragem de Libra. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, ative as notificações. Compartilhe com os amigos, com a família, com o crush, com todo mundo aí que você quiser. E é isso. Em breve, tem mais vídeos para a Libra e para os outros signos aqui no canal. Um grande beijo para você.